Música A ligação do telefone fixo para celular vai ficar mais barata. O valor vai passar de 48 centavos para 44 centavos um minuto. A proposta foi aprovada pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, na semana passada. É a segunda redução. No ano passado a queda foi de 10,78%. Agora corresponde a 8,77%. A nova tarifa passa a valer no final de março ou começo de abril. É que a medida só entra em vigor 30 dias depois da publicação no diário oficial. Daniela trabalha com bolos cenográficos. O principal contato com o cliente é feito pelo telefone fixo. Ela realiza uma média de 40 ligações por dia. Com a redução na tarifa, no final do mês, ela vai economizar cerca de 20 reais. Uma diferença pequena, mas ligar do fixo para o móvel ainda é a melhor opção. Ainda temos uma tarifa, embora ainda alta, temos ainda um valor abaixo da telefonia de celular. Aos poucos, Daniela está trocando o telefone pelas redes sociais. Na ficha de cadastro, ela solicita a página do cliente na internet. Além de ser uma alternativa mais econômica, a conversa pela rede social tem outras vantagens. O contato acaba sendo enriquecido com imagens, com fotos. E temos um tempo mais livre para estar conversando por um valor bem mais baixo. Para o economista Marino Mazei, a redução na tarifa é uma forma de incentivar o uso do telefone fixo. A telefonia móvel expandiu muito rápido e não consegue manter a qualidade nos serviços. Então, a ideia é realmente fazer com que você use mais o telefone fixo, que nós temos já uma estrutura formada. E a redução é uma forma do governo administrar o próprio preço. Então, ele administra o preço mexendo nos valores para que haja um maior consumo. O nosso setor de telefonia é muito caro, mas o fixo é menos caro do que o celular. Você vê que o celular, nós temos uma média de 1,6 celulares por pessoa, por habitante. É muito caro. E a grande concentração de mais de um celular, ela se dá, às vezes, nas camadas de menor poder aquisitivo. Então, eles pagam sem saber pela comodidade de ter um celular. É muito caro, né? É muito caro, né?